O bem que tem de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vim aqui para encontrar com Laurinha Marinho, que é blogger e designer de moda. E eu trouxe as minhas escolhas das Pauzende para ela dar uma olhada e dar algumas dicas de looks, de como usar. Então vamos ver no que vai dar. Oi Laurinha, tudo bom? Tudo certo. Então, eu trouxe alguns sapatos para tu, da nova coleção da Moleka, porque eu achei que tinha tudo a ver contigo. Olha só, são esses aqui. Estilo bem ladylike, bem menininha. Deixa eu começar por esse aqui, já que falei de ladylike. Essa sapatilhazinha aqui, tá? Bem vazifinho, ótimo. É bom que dá para combinar com muita coisa, né? Muita coisa, é. Essa aqui... É étnica, linda. É, que tem espadrilhizinha, né? É. E essa aqui, floridinha. É tipo uma alpargata, né? É, e de flores. Adoro. A cara da estação. Aí eu queria que tu montasse alguns looks e desse algumas dicas de como usar para a gente. Claro, com certeza. Então vamos lá. Para essa alpargata da Moleka, eu escolhi um look mais básico, uma saia preta com uma blusa branca, para dar mais ênfase à estampa do sapato. Eu acho que é linda e eu acho que merece, né? Uma atenção maior. Fica o ponto de luz do look. Para essa alpargata e preta, eu escolhi um mix de estampas, que eu acho que fica super legal, é uma brincadeira super fofa. E a bolinha, o poá, né? Com a listrinha, acho que orna super bem, fica harmônico. E eu achei que o sapato mais basiquinho fica mais adequado. Para o terceiro sapato, eu achei que o look navy ia ficar super legal. A saia azul marinho com branco e colocar uma cor nos pés. Eu acho que fica diferente e foge um pouco do convencional. A estampa étnica também dá um charme e tal. Eu acho que super orna. Obrigada, Laurinha. A gente amou os looks, as dicas, tudo. Você sempre arrasa. Obrigada. Dá teu blog para o pessoal poder ver mais dicas lá? Então, é honeypiblog.com. Entrem lá, tem muitas coisas. Tem o Instagram também. Pode seguir, é Laurinha Marinho. É isso, gente. Até o próximo Bem Que Tem, então. E aí, gostaram das nossas dicas? Então passa lá nas Pozendes e já antecipa seu Natal, que lá está com condições especiais de pagamento. Então aproveita. E aí, gostaram dos comentários.